Fala rapaziada do canal RBFootball, mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo os palpites para a rodada de número 17 do Campeonato Brasileiro. Você vê aí, a minha foto está bem pequena, né pessoal? Deixei pequena aí para você acompanhar toda a tela aí, tanto os jogos como a classificação, quantas derrotas cada time tem, quantas vitórias, empates. Então botei meu rosto pequeno aí, até porque o melhor na MV é ver aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Então vamos aí pessoal, rodada 17, antes da 17 vamos na 16, vamos aqui dar uma passada na última rodada, onde eu não fico sem ninguém pessoal, não fique sem ninguém nessa rodada aí, porque ninguém acertou nada, teve muitas zebras aí. A gente não fala nem zebra, né, porque Campeonato Brasileiro não tem zebra, mas muitos resultados inesperados, né, onde os favoritos não venceram. Aqui Atlético Mineiro e Bahia. O Bahia tem um time bom aí, comandado pelo Roger Machado, mas Atlético Mineiro está ali na zona da Libertadores, ali pré-Libertadores, então no Horto era considerado favorito, né, mas Bahia foi lá e venceu 1x0. Aí o Grêmio venceu o Atlético Paranaense 2x1, Goiás venceu o Inter com o time em reserva 2x1, até um resultado aí que não chega a ser surpresa. Santos aí, aí foi surpresa, ainda mais que Santos botou 3x0, Santos estava aí brigando pela liderança, 3x3 com Fortaleza, depois de fazer 3x0, deixou escapar a vitória e tomou o empate. Vasco 2x0, São Paulo 0, aí era um jogo difícil, muitos até colocando o São Paulo como favorito, mas o Vasco, após a chegada do Luxemburgo, melhorou bastante e deu o Vascão em São Januário. Havaí 1x1, Corinthians 1, o pessoal também colocava o Corinthians como favorito. CSA1, Cruzeiro 1, o pessoal colocava o Cruzeiro. Flamengo foi lá, venceu 3x0 o Ceará e é resultado tranquilo, normal. Botafogo e Chapecoense, resultado inesperado também, Botafogo e Nilton Santos sempre é forte, mas empatou. Palmeiras e Fluminense foi adiado. Então vamos aqui para a rodada de número 17, onde nós temos aqui, se terminasse o campeonato hoje, teríamos um novo campeão, o Flamengo. Flamengo, o Flamengo está aqui com 10 pontos, 10 vitórias, perdão, 3 empates, 3 derrotas, saldo de gol 17. E o Palmeiras, que está com o jogo a menos, tem um saldo de gol de 14. Mesmo se o Palmeiras vencesse esse jogo do Fluminense, que foi adiado por 3 gols de diferença, igualaria no saldo de gols, mas não passaria no gols pró. O Flamengo tem 35, com 3 gols o Palmeiras iria para 27. Então teria que ganhar o Fluminense num placar de 4 ou mais de diferença para assumir a liderança. Então se terminasse hoje, o Flamengo seria o campeão brasileiro. Os times que iriam para Libertadores fase de grupos, Flamengo, Santos, Palmeiras e São Paulo, pré-Libertadores, Corinthians e Atlético Mineiro. Do Internacional ao Grêmio, Inter, Bahia, Botafogo, Atlético, Paranaense, Goiás e Grêmio. Os times para a Sul-Americana, do Ceará ao Cruzeiro, aqueles times que não iam para lugar nenhum. E da Chapecoense para o Havaí, Chapecoense, Fluminense, está aqui na zona. Fluminense, CSA e Havaí, os times que iriam para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tenho falado aqui que dificilmente vejo saída para esses três clubes. Chapecoense, principalmente CSA e Havaí. E o Fluminense agora está aqui na zona. O Fluminense vai enfrentar o Havaí em casa. Olha aí. O Havaí não pode perder. O Fluminense está ali na zona de rebaixamento junto. Não pode deixar o Fluminense embora. Jogo complicadinho, né? Então vamos para os nossos palpites. No sábado, 11 horas da manhã, teremos o duelo de Tricolores, São Paulo e Grêmio. Grêmio que vai com time misto. Se classificou na Libertadores. Vai jogar a Copa do Brasil, jogo de volta contra o Atlético Paranaense no meio de semana. Vai com time misto. São Paulo vai com time titular. Por isso eu coloco aqui 2x0 para o Tricolor do Morumbi. É o meu palpite. Até vejo um favoritismo para o São Paulo. Pelo Grêmio está com time misto. Bahia e CSA. Aí todo favoritismo para o Bahia, lá na Fonte Nova. Meu palpite para essa partida 3x0 para o Tricolor Baiano. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu consertar. 3x0. É difícil chegar aqui no zero, hein? Aí, chegou. 3x0 para o Bahia. O time do Netinho aí. Netinho que é da Bahia. Forcedor do Bahia. Sempre acompanhando a gente aqui nos nossos palpites. Aí Chapecoense Santos. Chapecoense 14. E o Santos com 33. Para mim o favoritismo é para o Santos, né? Mas Chapecoense aí. Chapecoense acho que vem de dois resultados positivos, eu acho. Empatou com o Botafogo 0x0. E na penúltima, antes do Botafogo, venceu o Havaí por 1x0. Então, dois resultados positivos. Deixa eu ver. Aí aqui tinha tomado a goleada para o Ceará. Então, tomou a goleada e agora vem de dois resultados positivos, né? Venceu em casa o Havaí e empatou fora de casa com o Botafogo. Ainda assim, vou colocar o Peixão. 2x1 para o Santos. É o meu palpite mesmo lá na Arena Cordá. Atlético Paranaense e Ceará. Lá na Arena da Baixada. Favoritismo aí para o Furacão dentro de casa. Vou colocar aqui 2x0 para o Furacão. Internacional e Botafogo. Aí o Inter deve mandar a campo o time misto também. Jogou durante a semana com o Flamengo. Joga a Copa do Brasil, jogo de volta contra o Cruzeiro. Então, meu palpite para essa partida. Vou colocar aqui 1x1. Botafogo sai na frente. Mas não vai segurar não. Vai sofrer o empate. Flamengo e Palmeiras. É o jogaço da rodada, pessoal. Esse é o jogo. Flamengo 33, Palmeiras 30. Jogaço no Maracanã. Não tem favorito. Não tem. Se tivesse que colocar um vencedor... Aqui eu nem falei aqui no único empate que eu coloquei até agora. Se eu tivesse que colocar um vencedor, eu colocaria Internacional. Flamengo e Palmeiras. Se tivesse que colocar um vencedor, eu colocaria o Flamengo. Mas aqui não tem favorito. Eu colocaria o Flamengo. Mas como para mim não tem favorito, 0x0 é o meu placar para essa partida. Jogo truncado, difícil, pegado. 0x0. Felipe Melo expulso. Fortaleza e Goiás. Lá no Castelão. Sempre forte o Leão do Pissi. E o meu palpite, 2x0, 2x1. Vou colocar um golzinho aqui para o Goiás. 2x1 para o Fortaleza. Cruzeiro e Vasco lá no Mineirão. Cruzeiro enfrenta o Internacional, né? Pela Copa do Brasil no meio de semana. Pode poupar jogadores aí. O Vasco, que vem bem para o Luxemburgo. Colocar um empatezinho aqui. 1x1. É o meu palpite aí para essa partida. Pelo Brasileiro 2019. Corinthians e Atlético Mineiro. Lá na Arena do Corinthians. Lá na Arena do Timão. Corinthians que vem com 28 pontos. Atlético Mineiro com 27. Jogo bom, jogo bom. A Arena do Corinthians. Corinthians vem bem. Vem de uma vitória aí. Empate, né? Empatou. Vitória, classificação contra o Fluminense. Colocar a goleada do Corinthians. 1x0. É a goleada aí do Timão. E o último jogo, Fluminense e Havaí. Os dois times ali na zona de rebaixamento. Jogo difícil para o Fluminense, hein? Havaí não vai querer perder, não. Vou colocar aqui 2x0 para o tricolor da Laranjeiras. Deixe os seus palpites aí. Participa com a gente. Foi aí os nossos palpites para a rodada de número 17 do Campeonato Brasileiro. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho